Ô meu mano, tu já viu um esculacho na batalha de rima? Aquele inesquecível mesmo, hoje a gente vai tá falando aqui de esculacho nas batalhas de rima Tem um cara vendendo um sonho ali fora O cara tava vendendo um sonho ali, eu não sei se era de creme ou era de caramelo Também nem sei se existe esse sabor, mas o salvo que eu vou mandar é pro Elomelo Não sei se ele só vende pão ou se ele também não tem os danones Mas não preciso muito saber, eu acho que é melhor eu mandar salve logo pro Dutra Japones Olha só, agora o carro do pão já saiu do nosso caminho Ainda tá ali atrás, mas antes de terminar eu vou mandar o salve pro Andrezinho Então muito obrigada aí, quebrada, tamo junto na jornada Isso aqui foi mais um sonho do rima de mentira Valeu, tamo junto, atá Bate na mazuquê, ô irmão Cala a boca e vai fazer comercial da Perdigal Me deixa quieto, tá ligado que eu vou bater nesse quad Eu vou pra rima fazer comercial da Perdigal Cortando as ideias do moita com a foca de pão E aí, brincadeira, de novo cê sabe que cê nem passou nessa pereira Calma, gordinho, oh my god Você só é um gordinho, cê não vira o Chuck Norris Não se ilude, cê é só um gordinho, não é o doutor Hollywood Eu não quero ser o Chuck Norris, eu sou o prepotente Deixa o Chuck que o Chuck Norris já tá na minha frente E aí, se você passa mal nele, cê bota fé Aí cê é mó criança, porque comigo te vencer cê nem tem esperança Eu não tenho esperança, eu não tenho esperança Passei a ter mais certeza Hoje é diferente, mas que sorte Cê lembra que a única certeza da sua vida hoje é a morte, ou não? Você não é uma delas, por isso eu falo mando que cê não é da favela Aí você não entende, nós tá no conjunto, eu vou morrer, vou pro inferno e vou levar sua alma a chuta Mas sabe que isso é só um momento, se eu tivesse alma até valia, mano, eu já não tenho há muito tempo Não, você é um cara ignorante, eu não vendi a minha alma em nenhum instante Por isso que você se tornou arrogante O pado vendeu a alma por um colar de brilhante E você se f***u, cê quer me ganhar, não usa o baco, parça, usa o verso seu E cê tá entendendo que eu faço freestyle nessa idade Os cara até gritou, e é sem calma Quem gritou me fala, uma palavra que ele falou Não tem nenhuma Então, cê sabe, né, mano, que essa vida se assuma É o espírito, só que ele é c***ão Eu vim pra fazer hack, eu troquei o flow pra ele e foi maçã Não é minha profissão, cê é um sequela Cê tá revoltado, meu parceiro, que sua mãe trabalha É claro que não é sua profissão, eu acabo com a ta raça É porque nunca cobra e você dá dica Eu não tenho pai, isso não é verdade Agora se eu gostar, eu não tenho que tocar qualidade Meu pai, eu não tenho Chico, apesar da dificuldade Ele não foi paulado e você fez duas faculdades Cê não só tem Chico, foi um artifício Depois tempo em Rio, conclui seu ofício Agora ele é juiz e trabalha no gueto Dizendo em ti de ruídos, que não tem fêmeos preto Olha só na rua, meu pai, que é fato negro Representa no jumento que tu Calma tua boca, antes de falar essas merda Amigato, quando a gente se deserda É aqui pra lá, filhos, que não tem paz Agora olha como sua casa cai Mano, na moral, na moral, isso não é piada Isso é um problema que tem que ser envolvido no cenário nacional Não é motivo de piada Olha como aparecendo uma danada Meu pai me ajuda, sempre que pode E eu falo, mano, cê tá ligado mesmo quando se sacode Agradeça meu pai, então faça um barulho Obrigado pai e mãe, vocês são meu orgulho Hoje eu tô ligado aqui na pista Mas eu acho que esqueceram que esse cara é sulista Eu tenho uma notícia pra você Igual seu time Grêmio Hoje cês vão jogar a Série B Xenofobia você viu? Cê quer falar o que? O Scalipa do Xenobil Tranquilidade é Série B E vocês da Fazendim é a Série BBB E você que não lava os drag precisa de ajuda Hoje eu vou empancar a Rapunzel Caracuda Tá ligado? Olha só, cê pode crer Não vi um ataque vindo de você Mete louco no meio da rua Você tá ligado? Não improvisado Esse aqui vem do Shrek É o príncipe encantado Só que eu vou te dizer um bagulho Ternão rapaz, tá pronto pra perder Fusul, ozão vulgo negrão demais Fazendim é BBB, na moral Não ir, vai se fuder É Big Brother, é meu pão Vem, 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 vem Vem, vem, vem Vem, vem, vem Vem, vem, vem Chega de falar de futebol Você então futebol Esse é meu campo Sua área não é o Kipi Rota Yo, 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 yo Não pega a visão, não pega a visão Kainty Sabe que eu vou acabar com o jogo, né, meu mano? Vou mandando no freestyle Encaixando no detalhe Nicola, monta na silva Que chacarima no baile Você quer bater de frente É até se comenta Se eu tiver que mano em pra ele Tá ligado, né, meu mano? Eu não sou stalker Entra um no cu do outro E bate de frente Com o Diffor Asfalter Ai, caralho Aê, sem maldade É que vai na hora Cês nunca foram pro nacional E vão ficar no quase Eu não sou Lumena Mas eu tô ressignificando a sua frase Por isso que eu vou rimando Ele tá bravo Falou de uma verdade De Red Bull Quer ver o Kraut sair do palco? É só eu falar, Dudu Falou, 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 Falou Falou, Falou, Falou Falou, Falou, Falou Falou, Falou, Falou Fala, eu tô batalha, aí, família Você já tá perdendo Florentina, Florentina, Florentina de Zezô Tô pegando sua mãezinha e comendo seu cuscuro A Edirulipa dá o salve no Insta Quem não arrisca é no Capetinsca Florentina, Florentina, eu te passo até a bosta Fala que pega minha mãe, mas você só transa de costas Florentina, 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 Florent Eu faço o meu freestyle e até que no calarde, calma casa, eu te mostro isso mais tarde, ah, tá ligado? Que eu falo vamo, eu vou te ensinar a dança do... Sabe que tu é muito feio e corre perigo, não tem chance que mais tarde eu voltar com seu amigo. Tu é meu trabalho e eu disparo, faz um tempo que eu não rima, eu destravei a parafau. Dudu, Dudu, eu tenho Dudu e Edu, e agora meu mano eu espero, falou que nem é igual Dudu e Edu. Mas sigo, se é duro pra caralho, mas é doce igual bala de caramelo, ai, tu puta que pariu. Faz um tempo que eu não falo com meus mano, ou eu falo com o Brasil, esse cara é muito chato, pode pá, era um caramelo, mas mandaram cueca melada para cá. Nada a ver, tá ligado nessa, você vai se fuder. Falou de parafau, eu não fico descalço, meu flow é parafau, pá, 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 parafalso. Tá ligado, então entendo o que eu te digo, vou mostrando o mano, qualidade eu carrego. Quero que se foda nessa guerra eu não me entrego, amasso você, suas rima e seu ego. Ah, cês entenderam o parafau, eu entendi bem alto o que você falou, é para, parafau, eu tô me movendo bem, você tá tudo davado, eu acho que funcionou. Ai! Que triste, triste, cê põe o dedo dos ristos de lisei no beat. Ô, Kralke, vê se eu te ensino, calma que o Dudu rimando porque só é quatro feet. Não funcionou porque o falso tá andando, tá ligado mano, nessa eu vou descolachando. Até porque pra mim você é pivete, dorme na minha casa e depois vai falar mal de mim na internet. Tá ligado, é isso que eu te digo, tá ligado tio, e vem se não me empurra. Vou mostrando como a minha rima é clássica, calma é o caralho. Cê quer falar a verdade mano, no meio dessa plateia, não fala a verdade, braço do braça. Eu falo mal de você porque é um playboy, me repete o dia que eu dormi na sua casa. Hein? Filha da puta mesmo, se é pra escutar eu vou gritar, se sim que quer gritar eu vou gritar. Mas se é batalhar os que é porrada, fala quantas coisas que quer tocar. Falou que eu sou playboy, tá ligado, só comprava mano quando o seu nível cai. Eu nunca vi playboy que nasceu no Piauí, filho de mais soteira que ainda cresceu sem pai, tá ligado. Então, eu sigo nessa fita, tá ligado mano, eu vou na batida. O cara já rima uns 10 anos, sobe nessa porra e manda rima repetir. Ae, 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 eu cresci lá na 12, tem os mano do Alagoano, cê sabe que a rua é nóis. Não importa quanto dinheiro cê tem, olhar pra todo mundo é cheque é igual. Isso que é atitude de playboy. Ah, seu desgraçado, e se é porra do seu carro. E todos os seus amigos que andam contigo, eu admito vocês tão chato. Coxinha lá no grau, por isso que eu batalho. Eu falei, tô duro e sua prima gostou pra caralho. Ae, cê falou, tô duro, mas vai morrer sozinho. Melhor chamar o Toguro, magro desse jeito, faz um projetinho. Ae, cê sabe né meu mano, que sozinha aqui me irrita. Batalha, três temores, nemicida. Rashid, legal coliseu, hoje trouxe até um cabide. Se eu sou um cabide, eu tô fazendo meu papel. A peita que eu ganhei quando cê tomou um pau pro Nel. Se não te levantar, levanta e vai embora daqui. Que falar de poliseu, eu nem te ouço. Mas cê esqueceu da edição que eu fui campeão e saí com 1.500 no meu bolso. Sem maldade, peita e dinheiro, ele é o reflexo da sociedade. Essa rima foi foda, eu não vou me esquecer. Sem valorizar, sem ganhar e sem perder. Mas sabe qual que é o foda, cê falou isso? Só pra entreter, porque eu sei que essa futilidade também reflete em você. A gente vai mandando um salve aqui depois que a gente vê o vídeo. É fácil porque a gente já sabe tudo que aconteceu. Então o primeiro salve que eu vou mandar direto aqui é pro menino, meu amigo Matheus. Muito obrigado aí, meu camarada, é nóis. Cê sabe que o salve aqui é real, não tem essa de café com leite. Por isso que depois do Matheus, o salve é direto pro Francisco David. Ô louco, véi, cê tá ficando doido. É isso mesmo, filhão. Não adianta questionar nenhuma das rimas que eu fiz. Logo depois do David, o salve é pro Haroldo Diniz. Então muito obrigado aí, quebrada. Tamo junto na jornada. E isso aqui foi mais um vídeo do Rimas Elaborada. Satisfação.